Deixa eu te mostrar uma play que você pode fazer com poucos mats ou pouca vida. Quando o meu oponente tenta entrar na minha box por cima, eu saio dela e fico esperando do lado de fora. Eu faço isso porque se ele quebrar a rampa, eu posso dar um tiro e depois desistir a parede. Mas o oponente vira a atenção dele pra parede, e isso me dá a ideia de passar por baixo da rampa que ele tá. Depois de passar por baixo da rampa, eu saio da box de novo e fico esperando ele tentar quebrar a rampa. Quando eu vejo que ele tá passando por cima da rampa, eu corto ela no meio e faço ele cair pra fora da box enquanto eu acerto o primeiro tiro. Daí eu fecho a parede, espero ele quebrar e acerto o último tiro. Assiste de novo pra você entender melhor.